Eu direi as palavras mais terríveis essa noite Enquanto os ponteiros se dissolvem Contra o meu poder, contra o meu amor No sobressalto da minha mente, meus olhos dançam No alto da Lapa, os mosquitos me sufocam Que me importa saber se as mulheres são férteis Se Deus caiu no mar, se Kierkegaard pede socorro numa montanha da Dinamarca Os telefones gritam Isoladas criaturas caem no nada Os órgãos de carne falam morte Morte doce carnaval de rua do fim do mundo Eu não quero elegias, mas sim os lírios de ferro dos recintos Alma epopeia nas roupas penduradas contra o céu cinza E os luminosos me fitam do espaço alucinado Quantos lindos garotos eu não vi sob esta luz Esse é o primeiro trecho do poema Meteoro, do Roberto Piva Esse poema, ele fecha o livro Paranoia Um dos livros principais do autor O livro foi publicado em 1963 E os poemas tem um diálogo com as fotografias do artista Wesley Duke Lee Um artista muito importante brasileiro Que fez esse trabalho junto com o Roberto Piva É um trabalho, assim, é um diálogo profundo entre a poesia e a fotografia O livro ficou 37 anos sem ser editado E foi publicado em 2009, eu acho, pelo IMS O IMS, nessa nova edição aqui Muito linda, demais, assim E é isso, é uma poesia extremamente transgressora Por isso ficou tanto tempo, assim, sem... Ninguém ouvia falar desse livro E eu amo o Roberto Piva Assim, eu acho uma das poesias mais poderosas Que a gente já teve nesse país O Roberto Piva, ele representa toda a força da juventude dos anos 60, assim E ele trata de São Paulo E ele trata... ele chuta, assim Ele chuta o balde E ele é um pouco... tem um pouco... Tem um pouco daquela ideia de chocar a burguesia, assim Mas é... é profundo, assim É um negócio muito... é muito carnal Eu adoro o Roberto Piva Espero que vocês tenham gostado dessa poesia Incrível E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo! 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 Um beijo!